Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos de Feira de Santana, nossos quartos anos, né? Iniciando mais uma semana, gostaria de deixar aqui o meu abraço especial aí para os professores e alunos da escola Adenil Costa Falcão. Alguns alunos também que vêm comentando no nosso chat aí, Cássia Menezes, Glécia, Matheus Teles, Reinaldo, todos os demais que sempre estão aqui com a gente participando desse momento que é tão especial para a gente, um momento de aprendizado. E hoje nós teremos aula, né? Nós vamos começar o nosso dia com matemática e ciências da natureza. Eu sou a professora Mirti e nesse primeiro momento nós vamos trabalhar os animais da caatinga. Na aula anterior, da semana passada, nós falamos sobre a caatinga, que é um bioma brasileiro, né? E ele é exclusivo do Brasil. Outros países não têm esse bioma e a maior parte deles, vamos dizer que mais de 90% da caatinga está aqui no Nordeste, né? Inclusive, Feira de Santana tem aí 31% do seu bioma é de caatinga. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais dos animais que fazem parte aí da caatinga. Vamos lá? Esse bioma, né? Existem mais de 1.200 espécies de animais da caatinga, sendo algumas exclusivas desse bioma. Estima-se aí a existência de 45 espécies de anfíbios, 250 espécies de peixes, 95 de répteis e 975 de aves. Isso que a gente está falando aqui são os que já estão catalogados. Existem ainda animais, tanto animais quanto vegetais da caatinga, que ainda não foram catalogados. Alguns dos animais típicos da caatinga estão ameaçados em extinção. Isso acontece entre muitos fatores. Por conta do desmatamento da caça predatória, né? O tráfico ilegal de animais. Acredite-se que mais de 180 animais da caatinga já estejam em extinção. Desses, mais de 40 vivem somente nesse bioma. Pensa aí, gente, se ele está em extinção na caatinga, né? E desses aí, 40 vivem só nesse bioma, isso significa que, caso esse bioma, ele entre em extinção, né? Devido ao desmatamento e tal, ele seja destruído, vamos dizer assim, o bioma da caatinga. Esses animais, eles desaparecerão, porque não tem em outro tipo de bioma, somente na caatinga. E aí, a gente tem alguns dos exemplos de animais que fazem parte da caatinga, né? Jacuatirica, arara vermelha, ariranha azul, preguiça comum, o jaguarundi, né? O bentivio, o carcará, a arara azul de lear, o tizi, o perequito de bochecha, parda, dentre vários outros. E aí, nós temos os desenhos de alguns deles, que fazem parte aí da caatinga também. A onça-pintada, o tucano, a siriema, o lobo-guarata, manduá-bandeira, arara-canidé. Claro que esses não são exclusivos da caatinga, né? Também se encontra em outros biomas. A arara-vermelha é aí um animal que faz parte da nossa caatinga. A arara-vermelha é um dos animais da caatinga, que também é encontrada em outros biomas. A ave chamada de arara-verde, arara-macau, arara-canga e macau, também habita outros países da América do Sul. A ave mede cerca de 90 centímetros de comprimento e seu peso pode chegar aí a 1,5 quilos. A alimentação dela é feita basicamente com sementes, coquinhos e frutas variadas. A espécie coloca os ovos em ninhos construídos em partes outras das árvores ou em buracos à parede. O casal passa toda a vida junto, sendo a fêmea responsável por chocar os ovos e o macho pela alimentação dela e dos filhotes. Interessante quando a gente vai falar sobre a arara-vermelha. A arara-vermelha é um animal que faz parte da caatinga, só que ela também existe em outros países. Logo, ela também existe em outros biomas, né? Já que a caatinga é um bioma exclusivo do Brasil. Nesse trecho, a gente viu aí um pouquinho sobre o nicho ecológico da arara e a gente falou sobre o habitat da arara. Lembra quando a gente estudou esses termos lá na outra aula? O habitat é o local que ela mora, né? Ela vive aí na caatinga e existem espécies que vivem na América do Sul, né? E em outros países da América do Sul. E o nicho ecológico é a forma como ela vive. A alimentação dela é feita com base em semente, porquinhos, frutas variadas, né? Ela coloca seus ovos em ninhos construídos em partes de árvores opas ou em buraco na parede. Quem choca os ovos é a fêmea e o macho é responsável pela alimentação dos seus filhotes. Quando a gente fala disso aí, nós estamos falando do nicho ecológico. A gente está falando do modo de vida das araras, nesse caso, a arara vermelha. Outro animal que faz parte da caatinga é a preguiça comum. A preguiça comum é uma das espécies que vive tanto na caatinga quanto em outros biomas. A espécie tem média aí de 50 centímetros de comprimento, mas pode alcançar até um metro. Os seus pelos são de cor cinza, com algumas partes brancas, marrom ou preta. Alimenta-se apenas de folhas, principalmente figueira, engazeira, em baúba, mas pode comer algumas frutas. Note que ela se alimenta só de folhas, só de frutas, ela se alimenta de vegetais. Então, a gente vai dizer que a preguiça comum é um animal herbívoro, porque se alimenta somente de vegetais, certo? Esse tipo de preguiça não bebe água. Olha que interessante! Seus corpos consomem pouca água nos processos fisiológicos e, por conta disso, preferem se alimentar de folhas mais jovens, né? Porque assim elas vão absorver mais água, já que essas folhas contêm uma concentração maior de água, de proteína e de açúcares. Que interessante! E a onça parda? Outro animal aí também que faz parte da caatinga. A onça parda também chamada de sussuarana e de leão baio, né? É uma das espécies de animais que vive tanto na caatinga como também em outros biomas brasileiros. Na caatinga, esse animal é considerado em perigo de extinção, em perigo de extinção. Ele não está em extinção, é diferente. Está em perigo, apesar de não ser considerada em perigo em outros biomas, né? Apesar disso, o animal já não é visto em países da América do Norte, Central e Sul, já desapareceu. O mamífero é carnívoro, ou seja, ele se alimenta de carne, né? E faz parte da família dos felinais, sendo a maior espécie da família. Ela pode ter até 155 centímetros de comprimento, sem contar com a cauda. O animal pode chegar aí a 72 quilos, sendo os machos geralmente mais pesados e vivem em média de 7 a 9 anos. Essa é a sussuarana. A jacuatirica também é um animal que faz parte da nossa caatinga. A jacuatirica é outra espécie que vive na caatinga e em outros tipos de bioma também. O animal da família Felidae, ou seja, faz parte dos caninos, né? Pode ter até 100 centímetros, sem contar com a cauda, que pode ter mais de 40 centímetros só de cauda. E pesar quase 16 quilos. Os machos são mais pesados do que as fêmeas. A espécie é carnívora e caça à noite. A alimentação é composta principalmente de roedores, mas inclui répteis, aves, peixes e outros animais. Ou seja, eles são animais carnívoros, né? Dentro da cadeia alimentar, eles serão consumidores. A jacuatirica, ela é muito confundida com gato, só que ela não é um gato. Ela faz parte da mesma família que é a Felidae, mas ela não é um gato. Aí nós temos uma imagem dela, vocês podem observar que ela é uma mistura. Ela parece um... uma onça pintada, né? Um tigre. E ao mesmo tempo parece um gatinho, né? Mas não é gato, não. Isso aí se chama jacuatirica. Tatubola. Nós já falamos sobre tatubola, né? Agora aqui nós temos o tatubola da caatinga, que é um dos animais da caatinga, mas pode ser visto também no cerrado. Essa espécie, ela é conhecida por sua habilidade em se enrolar e assumir aí um formato de bola. Em momentos de perigo, pode ter de 32 a 39 centímetros e ter de 1,1 a 1,6 quilos. O animal vive parcialmente no subterrâneo, né? Que é debaixo da terra, tendo suas características físicas adaptadas para escavações. O tatubola da caatinga está em ameaça de extinção, sendo classificado como vulnerável, né? Pela União Internacional de Conservação da Natureza, a UCN, né? E nós vamos ver agora um vídeo, um pequeno vídeo, onde vai apresentar animais aí que são exclusivos da caatinga. Que nós vimos animais agora, nesse momento, né? Até agora, nós vimos animais que fazem parte da caatinga, mas que também faz parte de outros biomas, inclusive que existem em outros países, né? E agora, esse vídeo, ele vai falar só de animais que são exclusivos da caatinga. Vamos lá? A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta. Na caatinga, devido à falta d'água, a maioria das plantas perdem as folhas e os troncos tornam-se esbranquiçados e secos. Mas nesta região, vivem alguns dos animais mais incríveis do mundo. Conheça hoje 5 incríveis animais da caatinga. Por aqui, Germano Andrade. Gostando do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. E nos acompanhe no Instagram, aparece aqui na sua tela. A caatinga é um bioma rico em espécies animais, no qual há estudos que apontam a existência de aproximadamente 327 espécies edêmicas, ou seja, animais que somente existem naquele local. Vamos ver cinco dessas espécies agora. 5. Mocó O mocó é um roedor encontrado em áreas descampadas e pedregosas da caatinga. Ele não tem cauda e tem pelagem cinzenta. Ele passa a maior parte do tempo em tocas e tem um olfato privilegiado. Nos dias nublado, o mocó sai para se alimentar de manhã e à tarde. Nos dias claros, abadona sua toca apenas à noite. Esse roedor alimenta-se de cascas de árvores, brotos, folhas e frutos. 4. Jararaca da Seca A jararaca da Seca é uma serpente brasileira que pode ser encontrada na região nordeste do Brasil. Como seu nome indica, ela habita a caatinga e seu tamanho não ultrapassa mais que 60 centímetros. Esta cobra é geralmente encontrada em moites de capins, onde busca alimento e abrigo. 3. Soldadinho do Araripe O soldadinho do Araripe é uma árvore que está em perigo crítico de extinção. Foi descoberto em 1996 na Chapada do Araripe, região nordeste do Brasil. Segundo seus descobridores, ele é somente encontrado nos municípios de Barbalha, Araripe, Crato e Missão Velha. Todos no Ceará. Os machos são predominantemente brancos, com penas pretas que se estendem das asas ao dorso. E a cabeça é vermelha. Já as fêmeas são principalmente da cor verde-oliva. 2. Calango de cauda verde Esse calango é uma espécie de réptil encontrado somente na caatinga do Piauí. Seu nome tem o termo calango, que significa lagartixa. De cauda verde, por conta da cor aparentemente verde de sua cauda. O macho mede até 12 centímetros, sendo sempre maior que a fêmea. Infelizmente, esse réptil está ameaçado de extinção. Ele tem hábitos diurnos. Se alimenta de pequenos animais como formigas, grilos, gafanhotos e aranhas. 1. Periquito da caatinga O periquito da caatinga é uma ave muito conhecida no Nordeste. Também chamado popularmente de periquitinha, jandaia e gangarra. Ele tem um pequeno porte, podendo pesar aproximadamente 120 gramas. É muito semelhante ao papagalho. O periquito da caatinga possui penas nas cores verde e amarelo, podendo ter variações alaranjadas e o bico marrom claro. Costuma viver em bandos, normalmente entre 6 e 8 indivíduos, e vem ao solo para beber água e se alimentar de frutos e sementes. Existem diversos outros animais que são encontrados apenas na caatinga. Se você quiser, podemos fazer a parte 2 desse vídeo. E aí, fala para a gente, você já ficou cara a cara com algum desses animais? Deixa seu comentário. Isso, esses são aí alguns animais que são exclusivos da nossa caatinga. E agora nós vamos problematizar a caatinga. Como? Observe o texto. A caatinga. A caatinga ocupa áreas de cerca de 844.453 quilômetros quadrados, o equivalente a 11% do território nacional, em globos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais. Rico em biodiversidade, o bioma abriga 178 espécies de mamíferos, 591 espécies de aves, 177 de répteis, 79 de amphibios, 241 peixes e 221 abelhas. Cerca de 27 milhões de pessoas vivem na região. A maioria carente e dependente de recursos do bioma para sobreviver. Isso aí foi uma informação retirada aí do site, né, www.mma.gov.br, né, Biomas Caatinga. Qual a área ocupada pela caatinga a partir desse trecho? Qual a área que ela ocupa? A área ocupada por ela aqui, nós temos dentro do texto, que é de 844.453 quilômetros quadrados, né, o que equivale a 11% do território nacional. Se fôssemos utilizar a estratégia de aproximação, que número você usaria para representar essa área? Qual o número que vocês utilizariam para ficar mais fácil de falar a área, né? Porque tem cerca de 844.453 quilômetros quadrados. Então, fica mais longo para a gente falar. Então, se a gente fosse aproximar, como a gente aproximaria? Poderíamos falar cerca de 444.000 quilômetros quadrados, né? A gente poderia, quilômetros quadrados, ou poderíamos falar cerca de 850.000 quilômetros quadrados, ou 845.000, ou 840.000 quilômetros quadrados, né? Então, existem várias formas de a gente fazer essas aproximações. Quando a gente utiliza o termo, né, cerca de, aproximadamente de, nós estamos fazendo uma estimativa. E o que é estimativa, pró? É algo que não é exato, mas está próximo, certo? A Caatinga, ela engloba quantos estados? Quais são? Vamos contar, ó. Alagoas. Alagoas. Bahia. Ceará. Maranhão. Pernambuco. Paraíba. Rio Grande do Norte. Piauí. Sergipe. Olha. Os nove estados do Nordeste. E ainda pega parte de Minas Gerais, que faz parte aí, é um estado que faz parte do Centro-Oeste. Então, ó, dez estados. E nove deles fazem parte do Nordeste. Quantas pessoas, aproximadamente, vivem nessa região? Ó, note que ele utilizou aqui, ó, cerca de. Cerca de significa um valor aproximado. Há 27 milhões de pessoas. Se é cerca de 27 milhões, não significa que é um valor exato. Só 27 milhões. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, certo? E, preenchendo a tabela com algumas informações, nós temos, assim, os mamíferos, temos aí 178 espécies, né? Aves, 591 espécies, répteis 177, anfíbios 79, peixes 241, tendo um total de 1.266 espécies. Esses são os que a gente colocou na tabela. Mas lá na informação fala das abelhas também, 221 abelhas. Só que, nesse momento, nós só vamos usar esses aqui, certo? Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Não vamos falar de inseto. Então, somando tudo aí, nós temos 1.266 espécies de animais que vivem na Caatinga. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, que a gente vai catalogar, né? A gente quer saber a quantidade de algo. A gente, depois, tem que pegar esses dados e organizar em tabela, como a própria colocou aqui para vocês. E aí, agora, a gente, com esses dados, a gente constrói um gráfico com algumas espécies de animais da Caatinga. Olha o gráfico que a gente construiu. Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Que tipo de gráfico é esse aqui? Ponte aí, Papró. Quem falou gráfico de coluna, acentou o gráfico de coluna, né? As barrinhas estão aqui na vertical, né? Formando colunas. Aqui nós temos as espécies e aqui do lado, na vertical também, nós temos as quantidades, né? Qual é o tipo de espécie encontrada em maior quantidade? Olhando aqui pelo gráfico. Qual é? As aves, viu como é que fica mais fácil a gente analisar uma pesquisa a partir do gráfico? Fica mais visível, né? Assim, fica mais fácil para identificar. Sem precisar comparar números. Só a imagem já diz tudo. Qual é o tipo que é encontrado em menor quantidade? Qual? Amfíbios, os anfíbios, né? Qual a diferença entre o número de espécies de mamíferos e de aves? Quando a gente fala qual a diferença, a gente tem que utilizar a continha aí de subtração, né? A continha de menos. Qual a diferença entre o número de mamíferos? A gente vai pegar os de mamíferos e os de aves. Então, vamos pegar os de aves, que é a maior quantidade, menos a quantidade de mamíferos, para a gente obter aí uma resposta. Qual a diferença entre o número de peixes e de anfíbios? Do mesmo jeito, a gente pega o valor da quantidade de peixes menos a quantidade de anfíbios e aí nós teremos uma resposta. Olhem só. Qual a diferença do número de espécies de mamíferos e aves? Aves aí são 591. Mamíferos, 178. Se eu diminuir 591 menos 178, vai dar 413. Para quem não sabe como armar a continha, o maior fica em cima, o menor embaixo, certo? E aí, 1 diminui para 8? Não, tem que pegar emprestado do 9, né? E aí, no lugar do 9, vai ficar o 8. Fica 11 menos 8, 3. 8 menos 7, 1. E 5 menos 1, 4. Então, nós temos 413. Aí, a diferença entre o número de aves e mamíferos. E aqui? Qual a diferença entre o número de peixes e anfíbios? Peixes, 241. Anfíbios, 79. 241 menos 79, 162. Na continha aí, vai ficar como? O 1, ele diminui 9? Não, pega emprestado. E aí, no lugar do 4, vai ficar 3. 11 menos 9, quanto? 2, 3 diminui, o 7? Não. A gente pega emprestado. E aí, no lugar do 2, vai ficar 1. 13 menos 7, 6. E nós vamos abaixar o 1, porque não tem nenhum número aí para diminuí-lo. Aí, vai ficar como? 162. 162. A diferença entre o número de peixes e anfíbios. E a nossa aula, ela se encerra por aqui. Faça as atividades. Pegue aí o bloquinho de atividades que a Pro mandou para vocês, com orientações do aluno, né? Leia direitinho. Se sentir dúvida, volte aqui à aula. Reveja. Assista novamente. Até que vocês aprendam o máximo possível. Certo? A Pro vai ficando por aqui. Um beijinho no coração de cada um de vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau.